Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Rio Branco no Acre a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Serão beneficiadas famílias desabrigadas pela cheia recorde que atinge o Estado. Neste momento, a presidenta acaba de chegar ao local da cerimônia. Vamos acompanhar. Podemos sentar, por favor? Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do Brasil. O prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer mais um para a gente comemorar esse dia tão especial e receber com muito carinho a nossa presidenta e o nosso governador. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria, presidente, agradecer imensamente a presença da senhora aqui no nosso município. A senhora que vem nos momentos que a gente mais precisa, ano passado, quando nós estávamos com o rio cheio em Rio Branco, quando nós estávamos com o rio Madeira interrompendo a ligação com os outros estados, a senhora aqui esteve. Porque o amigo a gente conhece na hora que a gente mais precisa dele. E a presidenta Dilma é muito mais que uma amiga, é uma companheira, é uma parceira, é uma mãe aqui para o nosso estado e para o nosso Acre. Então, muito obrigado, presidenta, por esse gesto da senhora vir nesse momento em que hoje a gente está aqui, vivendo uma das maiores tragédias da nossa história. A presidenta esteve ainda há pouco reunida com os prefeitos e, como presidente da Associação dos Prefeitos, eu quero dizer muito obrigado à senhora, aos ministros e ao nosso governador, que não tem medido esforços com toda a sua equipe em dar assistência e socorro aos municípios de Assis, Brasil a Porto Acre, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira, todos os irmãos acrianos que estão passando as dificuldades com a cheia deste ano. Uma cheia histórica. Aqui em Rio Branco, como nós mostramos para a presidenta, mais de 50 bairros ficaram embaixo da água. Mas em nenhum momento faltou apoio, faltou ajuda, faltou a mão amiga do governo federal e do governo do estado. O governador Tião Viana vem nos ajudando a enfrentar, junto com a presidenta Dilma, esse que tem sido um dos maiores desafios. Nós já passamos por muitas dificuldades e tenho certeza, presidenta, que com o apoio do governo federal, como tem ocorrido, com o apoio do governo do estado, juntos nós vamos passar mais essa dificuldade de cabeça erguida. E vamos olhar para trás, quando tiver muitos anos na frente, e dizer que em 2015 nós enfrentamos a maior cheia. Mas em 2015 nós tivemos o maior apoio da história de uma presidenta da República ao estado do Acre. Muito obrigado, presidenta Dilma. Muito obrigado, governador Tião Viana. Obrigado aos ministros, Kioro, Oc, ministra Miriam, aos nossos senadores, Jorge Viana, que tem sido incansável em Brasília, junto com a bancada federal, de nos ajudar com o Léo, com o SESI e os nossos outros deputados, o Angelim. Quero agradecer a todos. Eu quero agradecer aos voluntários que estão há quase 20 dias nos ajudando a socorrer as famílias nos mais de 29 abrigos que a gente tem pela cidade. Quero agradecer aos militantes, a essa turma guerreira, que há pouco vencemos uma grande batalha pelo bem do nosso país. Eu quero agradecer, nesse momento, a todas as famílias que acreditaram que era possível superar esse momento de dificuldade. E queria dizer, presidenta Dilma, que nós estamos aqui na melhor e maior solução para os desafios da enchente. É a cidade do povo, minha casa, minha vida. Aqui está a grande solução. Esse processo, esse projeto, liderado pela senhora e pelo governador Tião Viana, vem estender a mão, como nós vimos agora, para a família que vem lá do Preventório, que vem do Taquari, da 6 de agosto, que vem de diversos bairros da nossa cidade. Vem estender a mão para quem mais precisa, oferecer uma moradia digna, oferecer uma oportunidade do filho estudar numa escola perto de casa, de oferecer um local que já tem as unidades de saúde, postos de saúde, que tem toda a estrutura. Para quem não sabe, eu queria, para encerrar, dizer uma coisa. Rio Branco hoje está construindo, a Prefeitura, 12 novas creches, é o apoio da presidenta Dilma com o programa Brasil Carinhoso. Rio Branco hoje, a Prefeitura, com o apoio do governo federal, está construindo 24 novas unidades de saúde e tem o apoio da presidenta Dilma. Nós estamos duplicando sete ruas e avenidas e tem o apoio da presidenta Dilma. Eu podia ficar o dia todo sem citar o Shopping Popular, o Centro Olímpico e todos os outros investimentos que a gente tem, graças ao apoio da nossa presidenta e do nosso governador. Então, presidenta, receba todo o nosso carinho, receba toda a gratidão do Acre. É muito bom estar aqui na cidade do povo e saber a reestruturação. É muito bom estar aqui na cidade do povo e encontrar, senhora, encontrar todos aqueles que sonharam com esse projeto, como governador, que passaram por todas as dificuldades, mas que estão aqui, junto com essas famílias que eu tenho certeza que virão para cá, que estão indo para outros conjuntos como o Rui Lino e que terão lá um lar seguro para cuidar dos filhos e dos seus netos. Que Deus possa abençoar cada vez mais o seu caminho, presidente. Que Deus possa abençoar o caminho do governador. Que Deus possa abençoar o caminho de cada família que vem aqui para o Minha Casa Minha Vida Cidade do Povo. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Senhoras e senhores, a seguir procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais aos moradores dos empreendimentos Cidade do Povo, Rui Lino, Abonã e Cabreúva, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, aqui representadas pelas famílias que serão chamadas a este palco. Nós queremos, inicialmente, convidar a senhora Arlete da Silva Peixe e sua família para que recebam a chave de sua unidade habitacional que será instalada aqui na Cidade do Povo, das mãos do prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Nós estamos acompanhando no Acre a cerimônia de entrega de 967 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff está entregando residências às famílias atingidas pela cheia recorde que atinge o Estado. De acordo com as regras do programa habitacional, em caso de situação de emergência ou calamidade pública, as famílias atingidas têm prioridade na ocupação dos imóveis. Queremos, neste momento, convidar a senhora Eliandra de Brito Ferreira e sua família para também receberem as chaves das mãos da presidente da Caixa Econômica Federal, a senhora Miriam Belchior, ela que passará a ter uma casa no empreendimento ruilino dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 2.900 pessoas atingidas pela cheia do Rio Acre estão sendo beneficiadas em Rio Branco pelo programa Minha Casa Minha Vida. No total, são 967 unidades habitacionais entregues em Rio Branco, 763 moradias pela Caixa Econômica Federal e 204 unidades habitacionais pelo Banco do Brasil. O evento, que é realizado no empreendimento Cidade do Povo, conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Maria Italiana Rodrigues da Silva e sua família, para que também recebam as chaves da sua nova casa, que será localizada aqui na Cidade do Povo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Chaves essas que serão entregues pelo ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. Lembrando que são famílias que estão representando as 967 famílias que passarão a habitar os empreendimentos na Cidade do Povo, Rui Lino, Abonã e Cabreúva, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Todas as moradias contam com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes, sendo adaptáveis a portadores de necessidades especiais. As moradias possuem infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público. A iniciativa é em caráter emergencial, em razão da situação de calamidade em que se encontram as famílias atingidas. José Gomes de Azevedo e Família, para que recebam as chaves das mãos do ministro da Saúde, Arthur Quioro, ela que irá habitar a sua unidade no empreendimento Cabreúva. 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 Quem vai servir a chave mostrar para aquele bosta? Para você. Parabéns, graças a Deus. Anta musica. Para receber das mãos do governador do Acre, Tião Viana, a sua unidade habitacional, que estará localizada na Cidade do Povo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, convidamos a senhora Maria Conceição Araújo e sua família. O evento está sendo realizado no empreendimento Cidade do Povo e conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do governador do Estado do Acre, do prefeito de Rio Branco, da superintendente regional da Caixa, de ministros de Estado e de autoridades municipais. A iniciativa tem caráter emergencial em razão da situação de calamidade em que se encontram as famílias atingidas por cheias no Rio Acre. Comidamos a senhora Aline Oliveira da Silva e sua família para que recebam das mãos da presidenta Dilma Rousseff a sua casa, que será localizada na Cidade do Povo, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Aplausos 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 Muito obrigado pelo carinho, senhor ministro de Estado da Integração Nacional, Gilberto Occhi, ministro da Saúde, amigo Arthur Quioro, presidenta da Caixa Econômica, querida ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, general Adriano da Defesa Civil, doutor Elisete, presidente do INAMPS, do INSS, me desculpem, que eu já estou aqui, já estou no tempo do INAMPS. É porque eu pedi dois prédios do INAMPS para ela e aí ela transferiu para o ministro Arthur Quioro e eu fiquei com o INAMPS na cabeça. Senador Jorge Viana, deputado César Messias, Léo de Brito, presidente Ney Amorim, presidente Artêmio, procurador de Justiça do Estado Oswaldo de Albuquerque, desembargadora Cesar Inete, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das igrejas, querido padre Asfuri, pastores, prefeitos, representantes do governo peruano, amigos do Haiti, que estão ali também para saudar a presidenta Dilma, o movimento sindical. Presidenta, o povo do Acre é um povo hospitaleiro, amigo, e que tem o traço da gratidão. Veio da migração nordestina, no final do século XIX, fugindo de uma seca e encontra esses fenômenos de chuva tão fortes e tem o sentimento da saudade, do carinho, do afeto, e aqui demonstra isso para a senhora. E eu fico muito agradecido, porque a senhora não veio apenas para uma visita institucional ao Acre, mas a senhora reuniu com o governo do Estado, com a Prefeitura, trouxe seus ministros da área, os senadores, os deputados federais, e a senhora veio trazer a sua experiência ao nos ouvir, a entender a melhor solução que pode tomar conosco para uma solução definitiva desse problema que o Acre vive. Não é uma visita de mais uma enchente, é uma visita de buscar a solução definitiva para o povo acreano, que a senhora veio trazer essa mensagem para nós. E eu fico muito grato. E foi a senhora que nos ajudou a constituir a solução estruturante para o problema das enchentes do Acre, que é o Minha Casa, Minha Vida, Cidade do Povo. Nenhuma geração desse país imaginava ver um dia um programa habitacional da grandeza social, da humanidade, da solidariedade às pessoas mais humildes, como Minha Casa, Minha Vida. E a senhora tem participação decisiva na história do Brasil, quando o assunto é moradia, e na sua gestão, a senhora é determinante em um olhar para o futuro. Como eu vi de uma mãe que recebeu a casa hoje aqui, o sonho dela era um dia poder lhe dar um abraço, e nunca imaginou que um dia ela podia morar numa casa como a que ela recebeu a chave da senhora no dia de hoje. E aí eu vi mães com os filhos. Eu vi o Brasil que precisa do poder público. Não é o Brasil que, às vezes, é arrogante, que é vaidoso e que nega o papel da função pública, mas eu vejo tantas histórias de famílias que sonham tanto com um momento desses. E eu sei que no Acre nós temos, talvez, o mais avançado projeto de habitação popular proporcional desse país, porque contamos com o seu apoio, contamos com o apoio dos ministérios, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da integração nacional, da defesa civil. E o resultado é a constituição de uma enorme esperança para nós. Nós já enfrentamos o problema e estamos concluindo ele para alcançar a solução até a cota 14,90 de alagação. Já temos com o seu apoio o alcance da cota 16 metros de alagação, que é a etapa que vai ser constituída. E a senhora agora está estudando a possibilidade de tratar à frente a cota de 17 metros, que é a solução de 95%, pelo menos ou 100% dos problemas de ocupação irregular nas áreas de alagação do Estado. A senhora olhou para os prefeitos e disse que vai tratar com muita sensibilidade a reivindicação deles com o governo para ver o que pode ser feito numa solução também para os municípios, porque Brasileia precisa de uma nova Brasileia, Tarauacá precisa de uma nova Tarauacá. e foi esse o sentido do diálogo, sem questões partidárias, mas olhando para o Acre, olhando para o Brasil, para as funções constitucionais que a senhora trouxe aqui. Então, Presidenta, em nome do povo do Acre, eu quero agradecer muito. Quando eu olho para a educação do Acre, a senhora divide a responsabilidade com nós desse Estado de transferência de um bilhão de reais por ano para a educação do Acre. E qual é a nossa resposta? Com as mães e pais dos alunos que estão aqui, somos o terceiro Estado do Brasil no IDEB em qualidade do ensino e antes do Jorge Viana assumir, éramos o último, há 16 anos. Na saúde, a senhora nos ajuda numa transferência de 700 milhões por ano para manter o sistema de saúde e, por isso, apesar de problemas que estamos resolvendo, mas somos o Estado brasileiro que não tem doente em maca no corredor e não tem no chão de nenhum hospital do Sistema Único de Saúde. E o ministro Arthur Quioro já está nos ajudando em mais 360 leitos, com seu apoio de trauma, uma tortopedia de um hospital regional e um hospital vertical para acolher mais pacientes ainda. Então, o que eu deixo para a senhora é o sincero agradecimento, o reconhecimento. Eu tenho muito orgulho de ver a sua dignidade, a sua grandeza, a sua intransigência a favor do bem público na função constitucional de presidenta do Brasil. A senhora é orgulho e a esperança para o Brasil verdadeiro, que acreditou na senhora no último pleito eleitoral e tem certeza que a senhora nos leva a um lugar de dignidade como nação mundial. Muito obrigado, presidente. Convidamos a senhora presidenta da República Dilma Rousseff, o governador Tião Viana, o prefeito Marcos Alexandre, a senhora presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior e o representante do Banco do Brasil, Jânio Carlos, a de cerrarem a placa alusiva à entrega de unidades habitacionais dos empreendimentos Cidade do Povo, Rui Lino, Abunã e Cabreúva, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República. Eu cumprimento aqui primeiro todas as mães e todos os pais que hoje estão aqui recebendo suas chaves, a cada um deles, às crianças e aos adolescentes e aos idosos, que nesse momento passam a viver nessa cidade do povo, que mostra uma qualidade nas suas casas que só pode trazer para mim um orgulho de estar aqui. Então, cumprimento a cada um e a cada uma. Cumprimento a Arlete, a Eleandra, a Maria Italiana, a Maria José, a Maria Conceição, a Aline, que receberam as chaves das suas unidades habitacionais, das suas casas, dos empreendimentos Cidade do Povo, Rui Lino, Três, Abunã e Cabreúva. Eu queria também iniciar dirigindo um cumprimento a esse grande governador, companheiro, governador do Acre, Tião Viana, ao prefeito, parceiro em todas as circunstâncias, não só para a questão da habitação, mas hoje tomando junto com o governador a liderança para enfrentar e criar as condições de superar essa enchente, essa cheia, essa força das águas que atingiu esse ano o seu maior nível, mais de 18 metros e meio. Quero cumprimentar também aos nossos queridos latino-americanos do Haiti, aqui presentes, e dizer para eles, sejam bem-vindos, O Brasil é um país feito por várias nacionalidades. Vocês sejam muito bem-vindos ao país. Queria falar também para os ministros de Estado, aqui presentes, que me acompanham, porque nós estamos aqui permanentemente. O ministro Gilberto Roque já esteve essa semana três vezes, é o ministro da Integração Nacional, responsável pela Defesa Civil Nacional. O ministro Gilberto Roque e o ministro Arthur Quioro representam todo o esforço que nós estamos fazendo aqui para atender, apoiar e dar sustentação para as ações das autoridades aqui, nesse Estado da nossa grande nação. Cumprimento também a vice-governadora, uma mulher, a Nazaré Araújo, vice-governadora do Estado. Essa semana é a semana do Dia Internacional da Mulher. Então, vice-governadora, a senhora aqui representa a nossa homenagem a todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento o deputado Neia Murim, que é presidente da Assembleia Legislativa. O senador, o grande companheiro senador, ex-governador, Jorge Viana. Um incansável defensor de toda a população e do Estado do Acre. Cumprimento os deputados federais, o César Messias e o Léo Brito. Cumprimento também a minha querida companheira, ex-deputada Perpétua Almeida. Dirijo um cumprimento ao procurador Oswaldo da Buquerque, procurador-geral de justiça aqui no Acre. Cumprimento a ex-ministra do Planejamento e atual presidente da Caixa Econômica Federal, que é responsável, junto com o Ministério das Cidades, por esse programa que é o Minha Casa Minha Vida. O diretor do Banco do Brasil, aqui representando o presidente, Jânio Carlos Endo Macedo. A presidente do INSS, não é do INAMPES, mas é do INSS. É, o Tião é um pouco antigo, de fato. Mas o INAMPES é o antecessor, não é, Tião? Vamos explicar. O, é o avô do INSS. A Elisete Berquiol, que é a presidenta do INSS. Queria cumprimentar os secretários estaduais, a Márcia Regina da Casa Civil e o Leonardo Néder de Obras Públicas. Cumprimento aqui o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o nosso vereador, Artêmio Costa. Cumprimento também o empresário que participa da construção aqui da Cidade do Povo, o José Adriano Ribeiro da Silva. Cumprimento todos os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Mais uma vez, quero dizer que eu sei que o Acre está vivendo dias de tristeza, dias de luta, dias de desafio e dias de muita grandeza, muita solidariedade, muito valor humano que a gente verifica sempre que a nossa população, a população brasileira é capaz de dar, de mostrar e de realizar. Então, na reunião que eu estive, que eu tive agora, há pouco, com os prefeitos e o governador, eu fiz uma homenagem aos integrantes do Exército Brasileiro, aos integrantes da Polícia Militar, aos integrantes do Corpo de Bombeiros e aos integrantes da Defesa Civil, local e nacional. E isso é muito importante, porque nesse momento difícil, de tristeza, de destruição, o resgate, salvar vidas é o que há de mais importante. É isso que nós temos de primeiro olhar. E por isso eu homenageio essas pessoas, a homenagear todos aqueles, inclusive no abrigo que eu visitei, aqueles que de forma absolutamente desinteressada dão o seu trabalho, o seu esforço, o seu apoio gratuito nessa hora de emergência e de dificuldade, porque passam famílias aqui no Estado. Quero dizer que, infelizmente, houve pessoas que perderam entes queridos. Mas eu venho aqui hoje com o governador e os prefeitos, junto com todos das cidades atingidas pelas chuvas, a assegurar que o governo federal está em condições, está apto, está presente, está determinado a dar integral apoio a toda a população do Acre, ao governo e aos prefeitos, para enfrentar esta enchente, esta cheia. E eu quero dizer também que a gente já tomou um conjunto de medidas, que eu queria compartilhar essas medidas informando a vocês que nós participamos do esforço humanitário, colocando para as pessoas aqui, kits, os mais variados, são chamados os kits da defesa civil, que incluem cobertores, que incluem lençóis, material de limpeza, fraldas geriátricas, enfim, são aqueles kits emergenciais. Falo também, falo também de todos os artigos, todos os medicamentos, todos os materiais que nós colocamos para a saúde. Mas eu vou falar, sobretudo aqui, do Minha Casa Minha Vida. Por que que eu vou falar do Minha Casa Minha Vida? Eu estava aqui conversando com o governador e dizendo o seguinte, governador, eu já fui em muitos, já fui em vários estados, visitei vários municípios que enfrentavam calamidades. Mas eu quero constatar e nós temos, governador, de nos orgulhar, essa é a primeira vez que ao enfrentar, ao falar, olha, nós estamos aqui fazendo um esforço, nós vamos colocar todos os materiais necessários, nós vamos liberar os benefícios previdenciários, nós vamos liberar o fundo de garantia para a população das áreas atingidas. Nós podemos fazer uma medida concreta, porque ela já estava em andamento, que é entregar essas 967 casas, moradias, casas. Eu visitei as casas. São casas que dão uma grande dignidade. Aliás, governador, eu queria parabenizar, porque eu vi uma qualidade de cerâmica, de piso, eu vi a parede, tanto na cozinha como no banheiro, a parede adequada. Eu fiquei impressionada agora com as aberturas em madeira, porque antes, eu não sei se você sabe, não podia, no Minha Casa Minha Vida, fazer abertura em madeira, porque em outros estados da federação é mais caro a porta de madeira. Só que aqui tem madeira, então está liberada a madeira aqui para o Acre. Aqui se terá a porta de madeira e abertura de madeira. Com isso, o governador estava me dizendo, nós vamos criar também toda uma indústria moveleira, que vai fornecer milhares e milhares de portas e de janelas. Quero dizer que várias, várias ações, e eu aqui escutei um balanço, tanto do governador, eu já tinha escutado o balanço do nosso general Adriano, que é o chefe nacional da Defesa Civil, junto com o Gilberto Occhi, que é o ministro da Integração, eles me deram ao longo de todo esse momento em que o Lacre teve essas dificuldades, que está sofrendo essa calamidade, eu venho recebendo relatórios, venho recebendo sugestões, liberamos uma série de recursos para cá. Mas eu, além disso, hoje, recebi uma informação muito detalhada pelo governador e pelo prefeito a respeito do que acontece aqui e acontece em Rio Branco e nos demais municípios atingidos. Quero dizer para vocês que nós vamos continuar liberando. Primeiro, eu cumprimento as famílias que estavam nos abrigos, que sofreram perda dos seus bens e que agora entram numa residência e passam a ter um novo horizonte, um novo caminho, sobretudo, um lugar protegido para criar seus filhos, receber seus amigos, construir sua vida afetiva e viver com dignidade. Primeiro eu quero dizer isso, mas depois eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que nós aqui estamos entregando 433 moradias aqui no loteamento, aqui no residencial Cidade do Povo, que é um dos maiores feitos habitacionais. Por que equivale a ter construído com qualidade, planejamento, porque tem escolas, tem postos de saúde, tem condições de lazer e de prática de esporte. Enfim, um local adequado para se criar os filhos nesse Brasil que nós queremos, que seja um Brasil do futuro, feito agora no presente. Então, eu fico muito feliz de saber que aqui isso está sendo realizado. Mas tenho também de destacar que no residencial Rui Lino 3 são 423 moradias, no residencial Cabriúva são 100 e 11 moradias no Abunã. Mas não vai parar aí não, gente. Não vai parar aí não e eu quero dizer isso lembrando das cenas que eu vi no abrigo. Por que não vai parar aí? Porque nós vamos dar continuidade a esse programa. Primeiro, com o que já está contratado. Está quase pronto. Então, nós vamos até o dia 25 de março, além dessas 967, entregar mais 257 casas. Até 15 de abril, mais 204. No início, em meados de junho, mais 756 moradias. Com todos, com essa fase de hoje e com essas moradias que eu disse, nós vamos chegar a mais de 2 mil casas. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho clareza, porque esse programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da história do Brasil. E ele tem um objetivo, atender a população mais vulnerável. Quem é mais vulnerável do que a população que está correndo risco? Risco de vida por desastres naturais. Então, sempre no programa, a população mais atingida teve prioridade. Daí porque eu falo para vocês que o Minha Casa Minha Vida vai continuar cumprindo esse papel. Nós vamos lançar a terceira fase do programa. Serão mais, porque até agora nós já construímos e entregamos as chaves para 2 milhões e quase 100 mil famílias. 1.600 e poucas famílias têm as casas sendo construídas para serem entregues. Inclusive, essas 967 vêm daí. Aliás, eu falei mil, é um milhão, gente, desculpa. Aí eu estou que nem o Tião. Eu também estou antiga, viu, Tião? Eu confundi agora mil com um milhão. Repetindo, gente, são 2 milhões de casas, um pouco mais, 2 milhões e 100, que nós já entregamos a chave. mais 1 milhão e 650 casas estão para serem entregues. Essas que eu falei de abril, de março e de junho, estão dentro dessas. Além disso, nós vamos construir o programa para o período 2015 e 2018. Nesse período, nós vamos ter uma meta, constratar mais 3 milhões de moradias. 3 milhões. Sem sombra de dúvida, o Acre e esses municípios atingidos terão prioridade no atendimento no que se refere às populações de áreas atingidas. Daí, eu quero dizer para vocês uma coisa. Por que que esse programa Minha Casa Minha Vida é tão importante e é tão estratégico para o país? Porque eu tenho certeza que a hora que vocês entrarem na casa e abrirem a porta, o pessoal aqui que está recebendo a casa, ele vai passar. Ele vai passar por uma experiência de vida. Primeiro, um filme passa na cabeça e aí a pessoa lembra de onde ela morava, lembra que ela morava em circunstâncias muito piores e ela percebe que não só ela está morando muito melhor, mas tem uma diferença. Ela vai pagar. É menos do que ela paga de aluguel muitas vezes, muito menos. Mas, além disso, tem uma diferença fundamental nessas casas. Ela, a pessoa que entra, o pai de família, a mãe de família, ela passa a ser dona do seu teto. Ela está entrando em algo que será dela, propriedade dela. E é riqueza também para as crianças e para os filhos. Foi emocionante aquele menininho com um ano de idade, com aquela vivacidade no olho, mostrando a chave para todos nós. É algo que eu acho que é o maior símbolo do Minha Casa Minha Vida. É aquele menino mostrando com toda clareza para quem que essas casas são feitas em última instância, para quem que essas casas de fato são feitas. Lá no fundo, no fundo, são feitas para todas as crianças e jovens desse país terem um futuro melhor. E jovem e criança só tem um futuro melhor quando seus pais, suas mães, têm um presente melhor. Para a criança ter futuro, pai e mãe têm de ter um presente melhor. Daí porque a mim enche de alegria o meu coração. quero dizer que eu queria me referir a uma coisa que aconteceu e que muito me orgulha. Foi a indenização dos soldados da borracha. Eu muito me orgulho de ter sido a presidenta que pagou os soldados da borracha. Por quê? Porque eles foram junto com todos os brasileiros que lutaram diretamente lá em terras estrangeiras, lá na Europa, em defesa do país. O soldado da borracha lutou aqui dentro em defesa de todos nós e também de toda a civilização ocidental. Lutou contra o fascismo. aqui dentro. Então, ficamos nós muito felizes de que esse pagamento para aquelas pessoas que lutaram como seringueiros, dando a sua contribuição com a borracha dentro dessa que foi a Segunda Guerra Mundial, eu quero dizer que, para mim, é um orgulho participar desse momento e saber que agora, há pouco, esse pagamento começou e vai continuar. Quero falar para vocês aqui que eu perguntei para a Caixa, o pessoal aqui do residencial, eu perguntei para a Caixa, está bom, está bom, 967, essas 967 moradias, essas 967 famílias, até que dia está todo mundo dentro da sua casa própria? E a resposta da Caixa, e a presidente da Caixa está ali na ponta, escutando, a resposta da superintendente foi para mim, não sei se vocês viram, mas tem aí uma espécie de caminhão da Caixa. A superintendente me disse, até a próxima, sem ser essa, a próxima sexta-feira, sem ser essa, sexta-feira, a próxima sexta-feira. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que vocês podem Obrigado. Eu quero assegurar a todos vocês que nesse novo mandato que eu recebi das urnas, pelo voto de vocês e também por aqueles que não votaram em mim, quando a gente se elege, a gente governa para todos. Quero dizer para vocês que o objetivo do meu mandato é continuar trabalhando para melhorar a vida de cada família brasileira. Todas as medidas que o meu governo toma têm um sentido garantir que o nosso país cresça, gere emprego, garantir garantir que as políticas sociais como essa do Minha Casa Minha Vida que nunca existiu nesse país e que quando chegar 2018 nós vamos atingir 6 milhões e 750 mil moradias. isso é muito importante nunca no Brasil na história brasileira ocorreu um programa dessa dimensão dessa dimensão e aí eu quero dizer para vocês todo todo o nosso esforço é no sentido de assegurar que esses programas não só continuem mas melhorem de qualidade expandam e atendam aqueles que mais precisam e aí eu quero deixar aqui uma promessa e um compromisso com essa população atingida nós seremos inteiramente solidários com vocês nós seremos solidários com o governador com o prefeito aqui de Rio Branco com o governador Tião Viana com todos os prefeitos de todos os municípios atingidos pelas enchentes e também com a população do Acre fora da enchente para que a gente assegure que aqui tenhamos um estado que vai ficar no terceiro lugar da educação não que vai disputar o primeiro lugar também um abraço a todos vocês agradecendo a presença de todos e de todas está encerrada esta cerimônia e aí Amém.